Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Primeiro-Ministro. A primeira pergunta que tenho para lhe fazer é se, porventura, o Sr. Primeiro-Ministro trouxe consigo hoje o caderno de encargos para a privatização da TAP. Porque, Sra. Primeiro-Ministro, nós gostaríamos de ver com os nossos próprios olhos se é verdade que esse caderno de encargos prevê que daqui a dois anos e meio se podem despedir os trabalhadores da TAP. E mais, se é verdade que os trabalhadores dos sindicatos que não assinam acordo com o Governo para a privatização da TAP podem ser despedidos já. E a pergunta que lhe quero fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é se, porventura, isto for, de facto, verdade, porque ontem vi o Sr. Ministro da Economia tão atrapalhado que acabei por ficar na dúvida, se é verdade, o que é que o Governo quer provar com isto? Quer provar que todos se tramam, mas que quem não está convosco trama-se primeiro? Sr. Primeiro-Ministro, que paz social é que o Sr. Primeiro-Ministro considera que pode adivir de uma coisa com esta natureza? Aquilo que o Governo está, no fundo, a provar é que a privatização da TAP pode ser, na verdade, um passaporte para o desemprego. Mas na sua ânsia de propaganda e de ilusão, o Governo tenta fazer passar a ideia de que no caderno de encargos está tudo garantido. Já vimos que não está. Mas também já vimos este filme, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o que foi com a PT. Estava tudo garantido e deu no desastre. Que deu. Mas ao mesmo tempo que o Governo tem esta ânsia de privatização, onde vem a ruinar setores e empresas estratégicas para o país, o Governo diminui o Estado ao máximo. E os efeitos do desinvestimento na saúde e no corte de pessoal já se está a fazer sentir, Sr. Primeiro-Ministro. E de que maneira? São longuíssimas filas de espera nas urgências. Gente a morrer nas urgências deste país, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor não acha que o Governo chegou longe demais?